Essa fruta é medicinal que eu vou te mostrar agora. Ela ajuda a eliminar dores de artrite, artrose, dores nas articulações, aliviando dores e desconfortos. E se você ficou curioso para saber mais sobre essa fruta medicinal, então assista o nosso vídeo até o final, porque eu vou te contar tudo sobre ela e vocês vão ficar de boca aberta. Mas antes de começarmos, você sabe que fruta é essa? Deixe aqui nos comentários que já já eu revelo o nome dela para vocês. Me diga também se você possui ela aí na sua casa e se você já conhece e usufrui dos benefícios dessa fruta. Comente aqui embaixo com a gente e compartilhe o seu conhecimento. Então hoje pessoal, eu vim aqui falar sobre essa fruta aqui. Ela é uma fruta pesada e dura, mas ela é uma planta medicinal. Ela é excelente para dores principalmente, dores nas articulações, artrite e artrose. E pessoal, eu tinha uma dor lombar. Pensa numa dor horrível. Logo que eu passei, no outro dia eu já melhorei. A minha mãe também nesse dia estava com dor no ombro. Eu passei nela e no dia seguinte, após passada apenas uma vez, nós melhoramos. Isso é incrível, gente! Esse remédio caseiro que eu vou te ensinar hoje é para as pessoas que estão com fibromialgia, artrite e artrose. Não perca tempo e faça hoje mesmo. Isso irá diminuir quase 100% as suas dores. Veja que incrível! Mas antes de eu te passar o nome dela, pessoal, eu vou te passar um recadinho super importante para vocês, tá? Não sei se vocês sabem, mas para continuar recebendo nossos vídeos, você tem que interagir com a nossa página, tá gente? E o que é interagir, Paulo? É você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Então se você ainda não fez isso, já faz isso agora, tá certo? Aproveite esse tempinho aqui para curtir, para comentar também de qual cidade você está vendo esse vídeo. E já já eu estou passando aí para te responder. O seu comentário é muito importante para você continuar recebendo as nossas dicas. Mas Paulo, qual é o nome dessa fruta? O nome dela, pessoal, é Dilênia Índica, também conhecida como saco de adão, maçã de elefante, flor de abril, árvore da pataca ou árvore do dinheiro. Pessoal, e para preparar o nosso remédio caseiro, vamos ter que cortar a fruta. Para isso, teremos que usar uma faca bem boa de corte, porque a Dilênia é bem dura. E quando você cortar a Dilênia, você vai perceber que ela é uma fruta que tem muita baba. E quando for fazer o nosso remédio, nós não vamos utilizar as sementes, e sim a parte branca que está em volta das sementes. Depois de tirar as sementes, corte a parte branca em pedaços pequenos. E para preparar agora o nosso remédio, vamos precisar de um vidro para colocar todos os pedaços da fruta lá dentro. E lembrando, pessoal, que tem que ser de vidro. Mas por que vidro, Paulo? Porque nós vamos deixar curtir o nosso remédio caseiro. E vamos precisar também de álcool. Pode ser o álcool 70. Então vamos lá, pessoal. Pegue os nossos pedaços cortados e coloque eles dentro do vidro. Agora pegue o álcool 70 e cubra toda a nossa fruta. Agora é só tampar e vamos colocar ele em um local seco e escuro. Ou você pode colocar dentro de um saco preto também. Faço desse jeito aqui em casa. Eu acho mais prático. Vamos deixar curtindo nosso remédio caseiro por uma semana. Passado essa uma semana, você vai notar que a cor ficou escura e ficou bem curtido. Agora você pode passar para um frasquinho menor ou um borrifador para fazer o uso. E agora é só você passar aonde você estiver sentindo dor. Nos ombros, cotovelos, nas mãos ou em qualquer parte do seu corpo. Passe que você já verá um resultado quase que imediato. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já compartilhe ele com toda a sua família e amigos. Porque eu tenho certeza que ele irá ajudar muito essas pessoas que sofrem desses sintomas. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra fruta medicinal. Assim eu vou saber que você assistiu o nosso vídeo até o final. Bom, eu vou ficando por aqui. E eu te encontro no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.